Hoje é um dia histórico para o Brasil e para os brasileiros. A Fiocruz entrega seu primeiro lote de vacinas de 1 milhão e 80 mil doses, produzidas em território nacional. Essa foi uma aposta do governo há um ano atrás. Mas o mais importante, a partir de agora, serão produzidas aqui no Rio de Janeiro 6 milhões de doses semanais, ou seja, 24 milhões de brasileiros a cada mês serão vacinados com a nossa vacina.